Oi, Fosada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Ai, que frio! Aperta o negócio do meu dente! É o caqui que eu tava comendo. Deixa eu ver que depois aparece lá na... No vídeo, vocês ficam falando Ah, não sei o que é do dente, não sei do dente... Vocês viram, ó? Só pegar um pedacinho de plástico Passar assim, ó... Sai na hora, querida! Pobre se vira! Ai, Fortuna, que gente, que frio que tá! Meu Deus do céu! Vocês me dêem valor! Eu podia tá debaixo da coberta agora ali Quentinho, assistindo o show da Xuxa! Mas eu tô aqui fazendo vídeo com vocês, então vocês Me stimem, querido! Vocês me stimem, ói! Hoje eu vim aqui pra nós poder dar uma olhada Nesses vídeos de coiseiro da China, sabe? Que eles ficam inventando, inventando, inventando Coisa, se a gente comprar tudo que a gente deseja Primeiro que a gente não tem dinheiro Segundo que não tem lugar pra guardar É uma tranqueirada, Fulma, é uma tranqueirada que a gente quer A gente deseja, se a gente olha com os olhos A gente lembra com a testa Porque eu quero tudo! Tem um monte de coisa da China que dá vontade de ter, né? Hoje, por exemplo, eu queria uma blusa, uma pantufa, um aquecedor E um homem bem bonito Mentira, é verdade Gente, ó, antes de começar a reagir aqui Então, se inscreva no canal É super importante que vocês se inscrevam Tô aqui passando frio Meus dedos tá roxo Acordei com uma marca de ranho seco aqui, assim, ó Então, vocês se inscrevam Quem já tá inscrito, aperta o joinha Aí, ó Eu já tô ficando ruim Aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta sempre de vídeo Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube A avisar vocês que tem vídeo novo Vamos reagir Por amor, todo mundo chora Um amor, todo mundo tem Eu tô com essa música cabeça Muito triste, sem ninguém Olha lá, esse aqui é alguém que tá alugando casa Só que a casa tá tudo preteada no mofo Tá temperado no pretume Daí ela aluga pra pessoa quando chega a época de chuva, querida Só a Renita seduzida e tudo comendo o nariz da pessoa E o inquilino não pode fazer nada porque já tá com o contrato E tem gente que é capaz Nossa, mas que casca de cavalo que é isso? Isso é mentira, Deís Ai, crendoos pai, olha lá Nossa senhora Que que é isso? Ai, crendoos pai, fubá Tava parecendo eu no começo do vídeo hoje Arrancando as correntes do fone do dente Olha lá, se eu tivesse um desse Eu não precisava, tava usando um pedaço de saquinho Eu tô sentindo que esse vídeo hoje foi pra tacar na minha cara as coisas Olha lá, um balançador de criança Gente, uma mãe que compra um balançador de criança desse Não quer nem morrer mais Deve ser pra poder tá mexendo no WhatsApp, né? Devia inventar o balançador de criança com Wi-Fi Que é pra ajudar esses pobres dessas mães Vamos ver o que vai fazer Ai, vai escovar dente Eu já pensei em pedir um dessas escovinhas pra trazer aqui Mas o problema é que eu não tenho dente Não, mentira, eu tenho sim Mas o problema é que quando eu pedi não veio Ai, passei um nervo Chegou, apareceu um X na minha testa Vê esse Ah, pra colocar na porta que tá ringindo, olha lá Sabe aquela porta que parece filme de terror? Você abre e faz pinheque Aqui de casa eu coloco óleo de cozinha mesmo, querida É bom que quando abre a porta já vem o cheiro de tempero Ó, de entupir buraco Olha lá, a bucha que tira carepa Ah não, não é carepa, é pelo Ai, será, gente do céu? Ai, eu adoraria passar aquela bucha no meu rego Não, mentira Não, passei na minha perna Gente, vocês estão muito baixas hoje Vamos ver o outro utensílio aqui Depois eu vou enxergar essa bucha, querida Quero sair daqui lisa que nem uma louça O negócio de fazer rabicói no cabelo Ah, o negócio de guardar as coisas no vácuo, olha lá, de ação Guardou o caranguejo? Olha lá O caranguejo tá até assim, ó Não sabe nem o que tá acontecendo Os alimentos ficam a mesma coisa daquelas pessoas Quando vai no ônibus entupido de gente Eu quantas vezes quando morava em Sorocaba Não ia trabalhar, me sentia assim, fubá, no vácuo E vácuo fedido ainda aqui Ainda não tem cheiro Pega o ônibus no centro, meio dia O que você sente? Ali você sente catinga, futum, brejeira, bafo, suvaqueira É de cheiro de macaco pra baixo Você só não desmaia dentro do ônibus Porque não tem como cair Porque você já tá tudo escorado Com a turma assim, ó Mas você vê que tem as pessoas que já tá desmaiada no ônibus Do jeito Olha que esvazia, ela está a tela no chão Olha, é um super bom de colar chinelo De colar... Colar as coisas Ah, essa aí é a taça do Chaves Lembra que tinha o óculos do Chaves? Que o produto saia do copo, passava no óculos e vinha pra boca? Essa é a taça do Chaves, querida Um negócio pra poder sentar na privada Porque na casa da avó era assim, era só um buraco Você abria a porta da casa Tinha que andar uns 10 metros Você entrava dentro de uma casinha de tábua Eu cagava de pé de medo de cair no buraco Sem falar que se você agachar 17 de beronha varejeira Gruda na sua bunda Deixa ali um casar de berlin E isso eu tô falando de no calor, de no frio igual hoje A gente deita com vontade de fazer o número 2 Você segura até cedo Pra não... Como que você vai à noite naquela friagem? Vai segurando, segurando, segurando Eu sei que você acorda cedo se você é naquela disparada Sai correndo, peitando gato, peitando galinha Jogando cachorro pra cima Abra aquela porta com tudo Vai, agacha As beronhas varejeiras já grudam na bunda Já bota o Bern Olha, olha que você sei que você pode sortar Vai, pá Só um caibro, gente É um desespero E continua o desespero na hora de limpar, né? Na casa da avó, por exemplo Você tem que se conhecer Se era a folha do jornal Se era espiga de milho Ou se era com o dedo Mentira Mas no jornal era triste, fubá Eu pegava Eu procurava passar sempre a parte da letra Porque eu não me sentia bem Por exemplo, ver ali no jornal O William Bonner Passar a cara do William Bonner Que deselegante Totalmente deselegante Não vou nem terminar o que eu vou falar Vamos continuar aqui, fubá Vocês estão muito faladeiros demais hoje Ai, guardar chuvinha e de pôr em cima da comida Pra quê, né? Olha essas botas, fubá Ah, segurador de bota Pro cano da bota não ficar desacorçado, né? Ah, até que é bom, né? Se eu tivesse bota Ela tava empelotada Jogando no fundo do guarda-roupa Negócio de cortar melancia Deve ser o comercial da Guinsoo 2000 Lá da China, né? Chegou a faca Guinsoo 2000 Se você é da época da Guinsoo 2000 Um beijo fazendo o que vocês vivem Gente, é essa árvore que tudo não é precisa lá Uma árvore que dá ovo Até o que que o pobre inventou? Agora eu fico pensando Por que que não inventou uma árvore que dá bife? Uma árvore que dá dinheiro Que o ovo 3x2 quase um caminhão aqui na frente Gritando, vendendo Aquelas galinhas magras Que tá com os olhos até regalados De tanto botar ovo Elas olham a gente assim Gritando, socorro, me tire daqui Que eu não aguento mais botar Que eu tô com a croaca ardida já Olha lá, pra lavar o cabelo Em dia de chuva, não Ah, pá Quando você vai montar o salão, né? Você é pra lavar o cabelo Pra água e pro ralo Eu vi essa chinesada Cozinhando as coisas Me dá uma vontade de comer Vocês não sentem também? Olha lá Parece que tá tão gostoso, né? Olha esse churrasquinho Hum... O que que significa isso? Vamos ver Olha, é de limpar aquário, fubá Olha, essa é uma solução boa Não precisa arrancar o peixe lá Desabitar o coitado, né? Olha, é buchinha de limpar as coisas Limpou Joga a bucha fora, né? Não, tá lavando Eu ia jogar fora, creme Com frio desse, lavar as coisas Olha, que prato Gente, eu adorei Vou voltar lá Peraí É a lixeirinha que tudo nóis precisa Olha lá Ai, a lixeira do futuro, querida Eu vou querer Que sacolinho que tem aqui em casa Ó, pra fazer espetinho Espetinho de gato, né? Ai, credo, judiação Sabia que quando eu era criança Vinha um circo aqui na minha cidade? E se você levasse um gato Você ganhava Ai, que judiação, gente Eu tô contando agora Mas eu não imagino Qual que as pessoas aceitavam isso Se levasse um gato Você ganhava uma entrada Adivinha pra que que era o gato? Eu não vou nem falar pra vocês O que que o leão comia Dentro desse circo Por amor de Deus Eu tô dorizado agora Deve ser pecado, mas Ai, gente do céu Se o gato fosse bem gordo Eram duas entradas Olha lá Não conseguiu fechar a mala Espatifou tudo Ai, pelo menos Ela tem coisa bonita na mala Se fosse eu, querida Na minha mala ia espatifar Bojo de sutiã Calcinha freada Uma marmita com cuscuz Meia dúzia de laranja de mexerica Rolando pro meio do aeroporto Mentira Olha lá Daí deu uma O que que é isso? Uma mala? Mas, ai, virou sacoleira, né? Nossa, mas cabe de tudo ali Olha lá que chique Vambora, né? Beijo, beijo Ai, meu Deus Eu tenho nojo de cabelo de rala Até no meu tem nojo Mas eu vou fazer o que? Tem que arrancar, né? Ai, um coletor de cabelo Ai, dá no mesmo Tem que arrancar do mesmo jeito Dá um arrepio de me tirar Vamos ver se é varal Poder pendurar roupa Pra quem mora no apartamento, né? É uma tristeza morar no apartamento, gente Eu já morei Não tem onde pendurar roupa E a hora que você pendura a roupa Que a sua casa tá parecendo um cortiço Chega a visita Tá lá só as cuecas desse jeito, assim, ó Cada uma com a tatuagem diferente Aquelas camisetas penduradas Com suvaco duro, seco De desodorante Rexona Bem que fala com Rexona Não te abandona Você pode lavar, querida Que ele não sai do suvaco da camiseta Vamos ver Se entregou uma pizza Não, não é pizza Celular O que significa isso? Gente, o que será que é isso? Não entendi Será que é desinfetar a fruta? Isso aí deve ter uma química, querida Que a hora que você come a fruta Desinfetada por esse negócio aí Você põe a linha pra fora Ela tá preta e com três pontos Você fica parecendo aquele diamante Lá na caverna do dragão No meu caso seria a caverna da cadela Gente, pare Ouve esse negócio aqui Que ele tá colocando Ah, a prateleira no O meu armário tá tão cheio de coisas Que se eu colocar as prateleiras Pra pôr mais coisas O armário cai por cima de mim Eu abri o armário e ele me abraça Ai, eu queria um chuveiro desse na minha vida Que a hora que eu for rico Quem sabe Olha lá Se eu fosse o Carlinhos Maia, querida Eu ia até chuveiro que joga água E canta música E no final do banho Elogia o cheiro da gente aí Nossa senhora Mas o que ela comeu nesse prato? Ai, que belezinha Lá pra pôr as coisas Eu não convido Colocar um vidro de perfume ali, não A gente já paga caro no perfume Pega parcelado na moeda do catálogo Paga quando puder Daí você vai colocar ali no negócio O negócio desgruda e cai no chão Imagine Quebra o perfume Onde você pagar? Olha lá A menina tá possuída Olha lá De lavar a cabeça das senhorinhas Olha que chique, fubá Lava no conforto da sua cama Pode roncar na cara da pessoa Que tá lavando Olha, banheira Imagina, é com a dessa? Eu quando era criança Tomava banho assim no tanque Levantava Batia a nuca na torneira Chamava a mãe pra tirar E a mãe via com a toalha Adoraria ter um desse Mas deve custar Mais de mil reais também O que é isso? Ai, guarda-roupa de montar Quer ver? Nossa, mas vai virar um cortiço É feio, guarda-roupa é Mas pelo menos na hora de mudar É só desmontar e levar Não é igual guarda-roupa que eu tinha Que se batesse um vento Ele dançava ragatanga Ficava assim, ó Era um guarda-roupa mole, mole, mole De tanto mudar de casa Que pobre é assim, né? A hora que vê que não tá vencendo Pagar lugar Pula pra outra casa Deixa de ver naquela Olha o coelhador de as coisas Olha isso aí pra coelhar uma manga Olha lá que chique Eu não ia acostumar a fubá Eu fui nascido e se criado Dando pelotada na árvore Pra cair a fruta Olha a fubá do céu Olha lá um guarda-chuva Um guarda-chuva, olha Um guarda-chuva de dois Ai que chique A gente vai sair com os outros De guarda-chuva Que fica aquela mesquinharia Um querendo puxar mais Pro lado do outro, né? Vai ver móia tudo no ombro da gente Olha lá Uma privada que abre a boca Você aperta o botão Abra a boca e é royal Vai ver, abre e tá lá Comida pros peixes, né? Incrível O negócio de secar meia Seca calça É secador, né querida? Já foi inventado Eu, quando o secador de casa funcionava Eu secava meio assim Colocava na boquinha dele Ligava no último Você ia pular pra cima Olha esse negócio de limpar tênis Gente Isso aí deve limpar tênis Limpar pele Limpar carcanhar Limpar tudo Olha lá Se fosse que em casa Eu limpava até o ralo Tenho certeza que tem gente Que entendeu que eu ia falar Que eu limpava até o rabo Que eu conheço a Laia dos 6 Eu não sou cachorro, querida Eu não tenho Imagina isso aí Limpando o nome da gente Fazer o arraso no SPC, querida Vai limpar vaso Ai, com frio desse Ai, eu tô quase arrancando Um vaso de casa Comprando um novo Só pra não ter que limpar Só pra não mexer com água gelada Ai, queridos pai Eu tô tomando banho Porque senão fede Porque senão você ia ver só Isso aí deve juntar Um musgo por trás Uma rama verde Que não é o que limpe Ah Olha lá O que que é isso Gente, eu preciso de um desse Olha lá Um imã de grudar as coisas É um desse que eu preciso Pra grudar o celular No carro que não balanga Não é imã Eu sei lá o que que é Olha, o grude da China É muito melhor que o grude nosso, né Você pode ver Que eles colocam na parede Funciona O que que é isso Um gato de limpar vaso Você põe lá dentro Só berro dele Ah, ele sorta um negócio azul Ai, que chique Qual a casa que mora cinco pessoas Não dura dois dias Acaba tudo líquido azul No terceiro dia O líquido já tá amarelo Tá ali só a cerveja Gente, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido É... Isso vocês... Ai, eu tenho saudade de falar pra vocês Se vocês quiserem alguma coisa Fala que eu trago Mas não tô com esse poder ainda Mas eu tô vendo os negócios aí Quem sabe dá certo, né Poder tá trazendo produto da China De novo pra vocês Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos Você deu uma fuçada lá Como quem não quer nada Lembra de trazer um vizinho Alguém, alguma coisa Traga aqui pro canal Fumar Eu fico louco feliz de você trazer Mas traga com vontade Se a pessoa não quiser vir à vontade Traga a força mesmo É importante se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fumar do céu Eu adoro saber Que vocês estão felizes aí Tchau Tchau